Fala pessoal, Chapol aqui, esse é mais um episódio de Let's Play The Legend of Zelda A Link to the Past E agora nós vamos entrar no nosso quarto calabouço E o que nós temos aqui? Coisas estranhas, bichos novos Esses bichinhos são os dragãozinhos, aqui temos um baú já, com um mapa, uhul Vamos saber que o mapa já tava aqui Vamos ver o que mais tem pra cá Ali em cima tem outro baú Que já vamos pegá-lo E Com rupees, ok, rupees são até bons Hum, eu não lembro muito bem desse aqui Desse calabouço Hum Caramba, só tem essas estrelinhas também Pula aqui embaixo Ai Ali tem um lugar pra quebrar, eu já vi Aqui Aqui pra baixo tem nada Então vamos entrar aqui, aqui temos Ah, saímos lá do outro lado Beleza Mas a gente tem que ir ainda mais pra lá Aqui tem mais um local pra gente quebrar Vamos ver o que tem aqui Hum, nada Apenas uma sala e mostrando uma sala Uma sala, é Vocês entenderam Vamos descer aqui Opa Eu lembro que a gente tem que subir Em algum lugar Tá, ali tá a porta da chave grande Não é pra cá Ah, isso aqui é um labirinto Ah, a gente tem que descer, não subir Pra cá Pra cá Não Pega Pra cá Pra cá Aí, agora sim Estamos progredindo Ali, ó Rá A gente desce aqui E aqui nós temos A bússola Beleza A bússola Pra cá não tem nada Pra cá também não tem nada Então a gente desce E corre Ih Droga Vem pra cá E aqui a gente tem A chave grande Beleza Já pegamos todos os itens na primeira sala Interessante Essa é a primeira sala, né Beleza Vamos lá Então vamos Agora a gente tem Ah, de novo Vem coelho de novo Ai, ai Pra cá Tá bom Tá, pra cá a gente vem Tá, como é que a gente vem? Ah Esse lugar aqui Ele sempre me confundiu Quando eu era menor Sempre ficava confuso Eita Esses bichinhos Os vermelhos tacam fogo Os azuis só ficam enchendo o saco Esse calabô sempre me confundia Aqui tem os esqueletos Alguns esqueletos Olá Senhores esqueletos Sai pra lá Ah, vou que vocês não morrem Beleza Se vocês forem ver no mapa Ah, o chefão Ele está aqui em cima Então já vamos Enfantá-lo Não Vocês podem ver que eu estou na sala do chefe Mas não tem chefe algum O que é estranho Então Pra onde vamos? Ah Uma chave Então a gente vai pra cá Beleza Ah, aquela sala que a gente tinha Entrado por aqui Pelo buraco Vamos só averiguar Pra ver se não tem nada Não tem nenhuma chave escondida Não Agora vamos pra onde? Vamos pra frente Tem essas gosminhas também Que você acerta ela Só quando elas estão Assim Ai Caramba Aqui tem muita esteira E muita espinha Odeio isso Odeio isso Ai Caraca do céu Para Vou morrer assim Vixe O que tem esse bichinho? Ah Tá Beleza Eita Eu acho que é isso Vamos subir aqui Tá Tem ali um Onde é o botão? O botão é aqui Ali tem um Coisa falando Sá Rala 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 Isso faz o que? Ah Tá Muitos inimigos novos Como vocês podem ver Nada muito importante Aqui agora Pegamos as bombas E a gente pode jogar Bombas Também Isso é uma coisa Que a gente não sabia Até agora O que ele falou Então a gente vem aqui E joga uma bomba ali Que ele vai abrir o buraco E se vocês verem A gente tá Exatamente abaixo Da sala do chefe Então essa luz Vai pra Pra lá Então vamos voltar Se vocês não perceberam ainda A luz tem alguma influência Com o chefe Vamos descer aqui Ai Ai Beleza Eu vou usar meu Vem aqui Aí Valeu Beleza Mais uma sala Cheia de bichos Esse calabouço Que ele não é tão Tão longo assim Ah Aqui aquela sala Que a gente vinha Esse calabouço Que não é tão grande Assim Por sinal A gente já tá quase No final dele Tá Ali As salas do lado A gente vai voltar Pra salas anteriores Então a gente não quer isso A gente vai descer Deixa eu só ver Se não tem Ah Tem um Botão que abre ali Vamos descer Mais um desse Ergue esse negócio aqui Abre a porta ali Onde a gente tá Vamos pra cá primeiro Que a gente tem que ainda Pegar o item Desse Desse calabouço Que é aqui Eu se eu não me engano Ah Bicho chato É aqui Não Essa aqui é apenas Uma sala Droga Tá Não é aqui mesmo Morre Essa aqui é uma sala armadilha Ótimo Não tem nada Então é ali pra baixo Vamos lá Sempre tomando cuidado Com esses bichinhos Chatonildos E eu não tenho uma chave Interessante Tá Eu preciso de uma chave Tá Aqui a gente abre normal Beleza Opa Opa Vem aqui Toma Chatonildo Opa E aqui temos uma princesa Hum Olá Ó Muito obrigado Você salvou a minha vida Por favor Me tire daqui Tá bom Estranho Hum Vamos lá Sempre tomando cuidado Com os bichinhos Agora a gente tem a chave Vamos ver Pra cá Não dá pra você usar o espelho Com a Com ela Junto de você Se eu não Ah não é isso Pff Ah Ok Seja rápido Então Vixe Aí E pegamos A luva de titã Agora podemos levantar aquelas pedras negras lá Aquelas mais pesadas Então agora podemos E essas foram todas as salas Então vamos voltar à sala principal Vamos subir lá Vamos subir Deixa eu tirar o martelinho Que eu fico com Um trauma disso Abre aqui Vamos aqui E beleza O negócio é nós levar a mulher lá pra cima Então vamos dar um salve E vamos lá A mulher aqui Na sala do chefe Joga ela na luz Ah Muito claro E ela virou capeta Meu Deus do céu Agora o negócio ferrou Virou capeta Ixi Bem que diz que essas mulherzinhas aqui é Do cão Bom Esse é o chefe Desse calabouço O esquema dele é rodar a cabeça dele aí Ele fica assim na sala Muitos projéteis Ele joga muito Dessas bolinhas vermelhas Dá pra gente tentar Dar umas defendidas Com o escudo vermelho Você pode ver Mas algumas vão se entrar E a gente bate nele E dependendo de quanto dano a gente tira Quantas vezes a gente bate nele Eu não estou tendo muito sucesso Droga Como eu dizia Não estou tendo muito sucesso Ele A gente está Acho que se não me engano Três danos E ele solta a cabeça dele E as cabeças ficam aqui Rodando Rodando E rodando Ah Morreu Pronto Acabou Não é um chefe Muito difícil Mas se você não tem O esquema dele Pode trazer problemas Eu já tive muitos problemas Com esse Mas esse foi o quarto calabouço Um calabouço bem curtinho Mas interessante Aquela mecânica lá E agora A gente vê mais uma historinha Chaves Graças a você Pude escapar das garras Dos monstros Obrigada Enquanto os sete sábios Fechavam a porta do mundo Da escuridão Os cavaleiros de Hyr Se defendiam Dos monstros Ouvi dizer que os cavaleiros de Hyr Foram Liquidados Nesta batalha Talvez você seja O último descendente deles E é irônico Que o último da família Tenha um potencial Para ver O herói da lenda Sei que você pode Destruir Ganon Você entendeu O caminho do herói Leva para a Triforce E é isso aí pessoal Esse foi o quarto calabouço No próximo episódio Nós vamos para o Quinto calabouço Um dos piores calabouços Do jogo Sério eu odeio ele E acho que todo mundo Que joga odeia ele Mas É isso que eu queria mostrar Pessoal Obrigado por assistirem Se vocês gostaram Dê um joinha Aí embaixo Se vocês gostaram muito Adicione esses vídeos A seus favoritos Se é a primeira vez Que você ver um vídeo Aqui do canal Clique no botão Inscreva-se Acima do vídeo Para se inscrever no canal E receber os novos vídeos E é isso aí pessoal No próximo episódio Vamos para o Próximo calabouço O quinto E é isso aí Falou E é isso aí